Essa Valtra Mulher Que iluminou Os meus caminhos e sonhos Amenizando toda essa loucura A noite cai Ela vem Entra sem pedir licença E mexe com minha cabeça Eu deixo você ir E os ventos bons me levam Te encontrar É um privilégio E eu deixo você ir E os ventos bons me levam Te encontrar Mulher, mulher Saiba que o meu desejo É ter você comigo E nesse vai e vem A noite vai O dia vem O sol aquece o seu corpo E eu te conquisto pouco a pouco É ter você Eu deixo você ir E os ventos bons me levam E os ventos bons me levam Te encontrar É um privilégio E os ventos bons me levam E os ventos bons me levam Antes que eu me esqueça Você mexe com minha cabeça Você mexe com minha cabeça Eu deixo você ir Obrigado.